TRANSFORM! 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 O spark b laten upõe porLike as щеню. TRANSFORM! TRANSFORM! TER fellas TRANSFORM TRANSFORM! 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 veio aí pra mudar essa página e mostrar uma situação completamente diferente. Se a gente for analisar, o que foi lançado nessa primeira Wave? A gente teve o Titan Class, que foi o Fortress Maximus, que ele estava vendo aqui no Brasil, inclusive, porque todo lugar que ele aparece, ele não dura muito mais do que 2 ou 3 dias esgota. Então, foi uma grande surpresa, inclusive, e foi o primeiro, o carro-chefe, que abriu a distribuição desses toys aqui no Brasil. Na sequência vieram os Titãs Masters, que era lá o Longmouth, que a gente já fez a review, vamos deixar o link aqui na descrição, o Crash Bash, o Nightbeat, o Terry Bull, que também estão sendo comercializados. Em paralelo estavam os Legends, que também veio o Willy, ou Stripes, ou Rewind, que também aí você encontra eles com facilidade. Apareceu daí depois os Voyager Class, que a gente teve o Sentinel Prime, que também já teve review aqui no nosso programa. Tem o Galvatron, que o pessoal também estava atrás com bastante entusiasmo, né? Também você encontrava ele, também vai ter review em breve. E agora era a expectativa justamente dos Deluxe, se eles apareceriam. Hoje a gente tem a review do Skull Smasher. Também nessa Wave tem o Blur, o Hardhead e o Scourge, que daí nós vamos comentar sobre alguns deles nos programas seguintes. E daí ficou faltando quem? Faltavam os Leader Class, que era justamente o Power Master Optimus Primes, e o Blaster, né? Que também se transformam em base. Então ao longo dessa semana a gente já encontrou eles em lojas online, ainda não sabemos, não tivemos informações até o momento da gravação aqui do programa, se loja física também estavam disponíveis. Mas já tem loja online esses dois, então é bom ficar de olho. Tanto que diversos itens de todas essas linhas, nós mesmos já aqui do Transformers Overdrive estivemos vendendo eles, então se você está com dificuldade de encontrar algum, vai também aqui na descrição está o nosso e-mail para entrar em contato, caso você queira adquirir algum dessa linha ou de linhas anteriores, né? Justamente por essa questão que já passou e não se encontra hoje mais nas lojas. Então é bem interessante, a gente teve realmente a Wave 1 completa em distribuição aqui nas lojas nacionais. Então vamos agradecer aí, tem que ficar registrado que a Hasbro do Brasil dessa vez fez um trabalho muito bem feito, inclusive. Então agora sim, quem é Skull Smasher ou Skull Crusher, como a gente bem sabe, que a Hasbro às vezes perde esses direitos de nome, né? Que nem aconteceu com o Shockwave na linha Energon, na linha Alternator by Notec, que ele era chamado de Shock Blast, então às vezes ela perde, então tem que colocar o nome próximo, mas a gente sabe, né? Skull Smasher é o que diz a etiqueta, mas pra nós é Skull Crusher sempre. Então ele aparece lá da G1, no final lá da quarta temporada, que são aqueles três episódios apenas, Rebirth, que justamente quando fazem a inserção dos Headmasters, dos Targetmasters na franquia Transformers. Ele tem uma participação pequena, né? Claro, foram apenas três episódios, ele faz lá parte do ataque na cidade de Autobot, e depois ele foi um dos que estava lá atrás dos Autobots que fugiram com a chave do Plasma Chamber, e eles caem lá no planeta Nebulus. E daí lá eles são capturados pelo Hive, né? A Colmeia lá, o pessoal lá do Zarak, e fazem lá copiando a tecnologia criada pelo Brainstorms e pelo Spike. Eles criam também os Headmasters Decepticons, que daí eram os animais justamente que estavam ali na situação, que ali do Skull Crusher estava o Werewolf e o Midwife, e também o Upface e o Snapdragon, porque daí os robôs veículos transformaram-se em Targetmasters. What's this senseless violence all about? That's what I want to know! I am Zarak. I have a little deal to offer you, one which will enable you to defeat your adversaries, and all it will cost you is your hands. E daí foi essa a participação dele na G1 americana. Na G1 japonesa, no cartoon lá no anime Headmasters mesmo, ele foi um daqueles que escapou do planeta Cybertron por causa da guerra constante entre Autobots e Decepticos, e acabaram por causa de um acidente caindo no planeta Master. E devido às inconstâncias daquele planeta, ou tempo muito agressivo, eles acabaram criando os Transtectors, que daí eram aqueles corpos maiores, que a gente comentou lá justamente na rede do Fortress Maximus, pra daí terem mais força e poderem sobreviver às condições atípicas daquela região. Porém, ele com o seu grupo de amigos já estavam cansados de receber ordens do Fortress, eles acabaram se rebelando, fizeram uma amizade com o traidor Zaraki, e aí fizeram um outro grupo, que daí veio mais tarde pra Cybertron, né, e fizeram a partir dali uma breve aliança com o Galvatron. Então daí eles estavam lá sempre, daí tentando atrapalhar os Autobots, vieram pra Terra também, diversas vezes, né, também nessa situação aí da chave, da câmera de plasma, tudo isso daí. Mas daí ele teve uma participação um pouco maior, mas aquela coisa, né, como são muitos personagens, tá ali, né, com aquele cara lá que tá sempre andando com você no intervalo, né, mas não tem tanto destaque, digamos assim. Mas ainda assim, um personagem que eu sempre simpatizei, principalmente pelo seu modo alternativo, ó. Nessa época ele teve, obviamente, seu toy lançado, né, O Headmaster, como vocês estão vendo aí na imagem, ele ficava acomodado na boca do crocodilo, o que é um tanto quanto assustador. E ele também teve versões third party, né, que daí também estavam bem legais, esse daí da Toy World, que vocês estão vendo aí na imagem, e teve também a versão da Fans Project. Então, mas era aquela coisa, porque são personagens meio que, Headmaster sempre foi meio assim, uma coisa um pouco mais distante pra nós, então não eram lançados, então as third aproveitaram essa brecha, e, felizmente, acabaram sendo lançados agora. E nas HQs, ele fazia parte lá já do exército do Zaraki, que daí quando eles acabam caindo em nebulos, que eles se tornam os Headmasters, porque daí eles estavam lá, percebendo que seria uma vantagem tática, eles terem esse upgrade nos seus corpos e tudo mais. Mas daí partiram pra terra, tem aqueles conflitos, que daí eles acabam encontrando lá alguns Decepticons ainda ativos, que estavam lá com o Hattbert, eles confrontam os Predacons, porque é aquela coisa, né? Eram vilões, mas como é quadril Margo, né? Você encontra um outro personagem, e sem nenhum motivo aparente, vocês têm que brigar pra depois fazerem as pazes, né? Estando mesmo, apesar do mesmo lado, diversas vezes. Aí eles fazem uma breve aliança com os Autobots, porque eles estavam enfrentando o Starscream, que eles estavam indo lá na Underbase, querendo informações, pra daí ter mais força, tudo aquilo lá, todas aquelas questões, que ele sempre foi ganancioso. E nesse meio tempo, o Zarak aproveitou a oportunidade pra justamente virar o novo líder dos Decepticons. E já no arco IDW, Skull Crushers esteve lá com o grupo que estava em Nebulos, do Darkwing, e do Darkwing, entre outros, lá no arco Stormbrievers, justamente quando o planeta Nebulos foi atacado pelo Thunderwing. E daí é o fim desses acontecimentos, quando ele explode lá, assim, acham que ele estaria morto, mas ele, felizmente, acabou sobrevivendo. E ao final da guerra, agora, entre Autobots e Decepticons, é interessante como tem mostrado, realmente, pô, ficaram 4 milhões de anos lá duelando, e agora acabou. Então tem sido legal isso, pra mostrar que alguns tiveram anistia, outros foram pro exílio, alguns personagens estão ali na periferia, então é bem legal de ver essa situação que a IDW tem representado, porque você realmente só pensa, né, naquela coisa, acabou a guerra, todo mundo vai ficar feliz, mas não, tipo, tem gerado diversos conflitos governamentais, toda uma situação como se fosse, mesmo, mais próximo de uma política, uma politicagem, na verdade, que a gente percebe que isso vem acontecendo há muito tempo, que às vezes até desencadeou o início dos conflitos, e mostra que daí, o Skull Crush, o que ele fez? Ele pegou lá, tornou-se um comediante, deixando o seu lado agressivo um pouco de lado, justamente fazendo piadas, assim, meio haters, assim, em relações a essas coisas dos escéticos, coisas, assim, que ele viveu, e graças ao merchandising lucrativo ele tornou-se bilionário, tanto que seus amigos, antigos amigos, né, o Crankcase e Fulcro, no Planeta Trebrisset, acabam acompanhando algumas de suas transmissões, né, bilionário sendo comediante, quem que escreveu isso? Então, essa situação aí, que a gente tem observado recentemente, né, a gente vai deixar aqui também na descrição, um link pro pessoal lá do transformerscomics.net, que tem feito esse trabalho de tradução dos HQs, pra ajudar aí os fãs, que não dominam tanto o inglês, pra acompanharem aí essas histórias que têm sido muito legais da continuidade da G1. Então, vamos agora a review do nosso toy do programa de hoje. Está aí, Grax e Skull Smasher, com os nomes aí que a gente falou que acabou sendo, não podendo ser utilizados com o Crusher, mas mesmo assim, vai ser isso, que eu vou usar aqui na minha coleção. E o Grex, aí o Titamasco, que continuou sendo o mesmo nome. Balejizinha da Hasbro, que a gente já bem conhece, né, nossa velha companheira de guerra, tendo aqui aquelas informações de sempre, né, aquela questão das cabeças intercambiáveis, os outros toys que estão sendo lançados, né, aqui o modo aí da transformação, né, 11 etapas, vamos ver como que vai ser na sequência. E aqui o textinho, Decepticons e Mestres de Titãs se unem pra levar mais poder à batalha. Grax mascara a assinatura energética do robô, ao qual ele está ligado, tornando o Skull Smasher invisível para os autobots. Então, ele vai auxiliar aí para o disfarce, né. Então, vamos fazer aí a abertura da embalagem. Pra quem não sabe, aquela coisa, como eu já mostrei em outras edições, eu gosto de guardar mesmo as que são cartelas, né, então como que a gente faz a abertura? Aqui, eu pego aqui o estilete, né, a criança se pede auxílio para um adulto, e o adulto, tome cuidado para não se cortar, e a gente vem bem aqui na lateral, que eu vou fazer essa incisão aqui, ó, cortando aqui por baixo. Eu não gosto de cortar aqui por cima, porque eu acho que ele fica muito capenga, aqui ainda fica mais fácil de guardar depois. a gente só vem aqui um pouquinho, como o estilete está afiado, ele já incide, só vem aqui, tchuuu, tchuc, 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 e daí depois aqui também, e daí pronto. Guardar aqui, recolher a lâmina, né, então você pode tirar ele, ó, sem danificar nada da sua embalagem. Opa, isso aí, o cardzinho fica ali dentro, ah, esse aqui está colado com o durex, os outros não estavam, vamos ver aqui se eu consigo tirar ele. Aí, acabou rasbando ali, que pena. Tira aqui com cuidado aqui na parte de baixo. Aí. Então, cardzinho aqui, com as informações aí que a gente viu, é uma ilustração bacana aí dos Kusmasher. Aqui atrás, mesma coisa, né, que a gente tem visto, o Headmaster, interessante ele, por ser menor, mesmo sendo menor, ele tem as infos, os atributos maiores que do corpo, do robô maior. E aqui a embalagem, como a gente já viu da outra vez, lá no Sentinel Prime. Dessa vez, eu vou arrebentar os lados, como vocês sabem, eu não tenho paciência de ficar tirando, né, um por um. Então, eu vou deixar aqui, de lá, porque eu já abro. e aqui o manualzinho aqui, ó, todo dobrado, tito. E aí, ó. 10, 11, 12, 12 passos pra virar ali o, 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 o jacaré, tranquilinho aí. Então, vamos abrir aqui, tirá-lo, da, desse blister. Antes de tirar tudo, aproveitar e ver aqui, ó, que interessante, que aqui tá o robô, tá separado a cauda dele e a cabeça do lagartão aqui, além da arma, né, então são várias peças pra, com o polo. E a cabeça tá conectada aqui, também presa pra um elástico, pra não escapar. Então, fora da embalagem, está aí o Skull Smasher, mas a gente já vai fazer aqui algumas observações. Tinha sido avisado pelo nosso colega Joy, que as ball joints aqui da virilha estariam aqui um pouco molengas, e de fato estão. então tá sendo um problema geral isso, não é apenas aqui do, nesse aqui. Então, os demais colegas que estão comprando os toys, então, como tá vindo do Vietnam, né, como a gente bem sabe, então tá tendo esse problema da ball joint muito molenga, não fica firme. E daí, como que a gente resolve isso? Uma maneira seria fazer isso, você pode tirar, veja que ela desencaixou fácil, né, as duas, e daí, o que que você vai passar? Você vai aqui pegar esmalte linha RIS, que é a base, que é aquela lá que não tem cor, aqui, e você vai aplicar aqui diretamente, na própria ball joint. Então, você vai fazer aqui, ó, passar um pouquinho, veja que tá sendo aplicado, ele vai ficar ali com uma camada um pouco espensa, e daí o que que acontece? essas propriedades do esmalte, é, vão gerar aqui esse material mais emborrachado, vai gerar mais atrito, e não vai prejudicar o material do brinquedo. Então, no caso, não use super bonde, porque super bonde, ele acaba corroendo esse plástico. Então, o ideal mesmo, é, ou aqui o esmalte, ou na, se você tiver aquela cola branca, que normalmente é usada pra madeira, né, colar cascolar, aquela lá também serve. A vantagem aqui, que o esmalte, ó, ele fica transparente, quando secar, a gente deixa ele aqui um pouquinho de lado, então, você não precisa se incomodar com isso, uns 10 minutinhos ali, já fica de boa. É, no caso aí, pega aí da sua irmã, da sua mãe, quando, ó, trabalhava lá na agência, mais de 6 anos atrás, eu pegava lá da minha chefe, mas daí, agora, como eu tô morando sozinho, eu penso que tive que ir na farmácia, buscar o, comprar o esmalte, né, ainda paguei mico lá, porque eu não sabia qual que deveria comprar. E outra questão da manutenção dos toys, enquanto tá secando ali, o nosso, ó, nosso escuro se mexe de lado, é a questão aqui da limpeza, né, às vezes você tá lá com o pano, tudo mais, mas daí tem alguma área que fica um pouco mais complicada de limpar, você também pode trabalhar aqui com esses pincéis de blush, de maquiagem também, então, ah, mas nossa, só coisa feminina não, gente, maquiagem, até nos filmes, os atores lá, independente do gênero, trabalham com maquiagem, né, não vem com essa aí de frescurada. E daí fica o que mais fácil aqui, ó, você vem aqui, aqui, então, um pouquinho de poeira, tchuru, 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 ó, dá uma assopradinha aqui, putz, fica bem fácil de limpar, então, são maneiras pra você aí, conservar a sua coleção, a não ser que se você se incomode com isso, e prefira ficar com tudo empoeirado, né, por causa de frescuras, então, é uma decisão sua, mas aqui, ó, pode deixar tudo limpinho, pra daí, quando você for mostrar aí, pra galera, tudo mais, não sim, não pagar mais vergonha ainda, de tá com tudo empoeirado, beleza? Então, são aí umas dicas aí, que estamos passando pra vocês aí, para o nosso bem da nossa coleção. Eu, particularmente, prefiro esperar o dia seguinte, mas já são três da manhã, secou, então, vamos aproveitar. você vem lá, a perna agora encaixa, ela de volta, e pronto, olha só, lembra como que estava molenga? Olha agora como que está firme, tipo, você pode levantar, fica sustentando. Então, é uma maneira aí, de você improvisar, aí, se você está aí com os seus toys, com as juntas aí, que não estão, de repente, tão aderentes, faz esse esqueminha aí, com a base aí, do esmalte, e resolve muito a nossa vida. Então, só alguns detalhes aqui, na embalagem ele vem desse jeito, a gente desdobra aqui o pé dele, só empurra aqui um pouquinho, para ter o apoio, e a cabeça também vem, como a gente viu ali, vem desconectada. Então, tem aqui uma ball joint, nas costas dele, tem aqui a peça para encaixar, aqui é o caixa de pele, então, só empurrar aqui, olha, conectou a cabeça do crocodilo, e pronto, a arma, que é a cauda dele, a gente vem aqui, pode colocar aqui, numa mão, a gente vai ver mais detalhes dele, posso colocar aqui, e o rifle, que também tinha vindo lá com ele, pode colocar aqui, na outra mão, e está pronto aí, agora sim, o Skull Smasher, no modo robô, que ele tem 14 centímetros, e meio de altura, é uma figura bem bacana, estava bastante na expectativa, de conseguir esse toy, por causa do modo alternativo dele, achei ele bem carismático, aqui, vamos dar uma rotação, aqui, ele de lado, como que ele fica, aqui, a cabeça do crocodilo, nas costas, nessa mochilona, eu gosto de robôs com mochila, então, isso para mim, pelo menos, não incomoda, só deixar ela aqui encostada, mas você pode aqui, manusear por causa da ball joint, então, é uma figura, que ficou bem legal, mesmo sendo deluxe, e a diferença em relação, a versão da Takara, será que ele virá ali, com aquele pássaro, que vem com o Crash Bash, o outro Titan Master, que, as cores mantiveram, muito parecidas mesmo, então, seria a única diferença, que, pelo que a gente tem observado, os itens Takara, tem vindo com, um itemzinho adicional, em relação, aos da Hasbro, às vezes, apenas, não a questão da mudança da cor, então, ele tem aqui, um movimento no, no ombro, né, então, ele acaba tendo dois, por causa ali, da parte da transformação, que a gente já vai ver, mas ele pode movimentar aqui, ele tem essa rotação, ele tem aqui, o cotovelo, e, no braço, ele também tem outra rotação, então, ficou bem completo, aqui, a questão, dos membros superiores, para a gente fazer poses, e tudo mais, ele gira o quadril, então, isso daí também é legal, ali a vida que a gente falou, gira aqui a parte do fêmur, ele tem o joelho, então, dá para fazer poses, bem legais, com esse personagem, e daí, a questão também, da cabeça, que a gente sempre falou, como é um titã master, eu posso pegar aqui, o Grex, deixa eu tirá-lo, vamos mostrar aqui, ele mais perto, então, olha só, ele tem aí, o visor, ficou bem bacana, a estrutura, a cabeça preta, com esse dourado, ficou bem bonito, a gente vê aquele esquema, lá de transformação, que é só desdobrar a perna, como a gente já bem sabe, os bracinhos aqui, não tem articulação, eles só vão para frente, e, fica desse jeito, então, recolhê-lo, a gente sempre mostra, só como eles ficam, pegar aqui o Terry Bull, e a gente pode colocar aqui, no Skull Smasher, fica desse jeito, eu acho que não ficou, tão interessante, essa combinação, por causa do azul, tudo mais, então, mas, aquela coisa, pode colocar, e vocês, fazem como bem quiserem, na coleção de vocês, também, outras questões, aqui, que a gente pode, fazer, é, a arma, ela pode, também, ficar, a gente tirar, da mão dele, e deixar ela combinada, aqui, ou, aqui na frente, dá para encaixar, fica desse jeito, que eu acho, que não é muito, condizente, ou, aqui em cima mesmo, que daí, fica já um pouco, mais interessante, porque daí, ficam os dois, os dois canhões, ali, para ele atirar, né, com esse, mas eu prefiro, deixar isso aqui, meio como se fosse um escudo, e aqui, o Ripley, mesmo, na outra mão, né, então, agora sim, é feito para, fins de comparação, vamos ver aqui, quem a gente, trouxe, para o nosso programa, aproveitando aí, que ele é um Headmaster, né, já que essa, esse sim, é o Headmaster oficial, vamos trazer aí, um que não era, Headmaster oficialmente, que é o Scourge, que aí, na coleção, ele, também se tornou, o Headmaster, no desenho, como, vocês bem sabem, ele é um Targetmaster, né, que ele é a arma, que viraria um outro robô, mas, enfim, ainda ficou um personagem legal, né, aqui, os deluxos, para a gente ver, dessa mesma Wave, também trouxe aqui, da Wave anterior, o Dead End, que é um Combined Wars, ó, ficam bem legais juntos, também, né, a proporção está bacana, dá para, é, interagi-los, deixar juntos, aí na prateleira, dioramas, tudo mais, trouxe também, aqui, um, como a gente está falando, aqui, um lagartão, né, trouxe aqui, o E.O. Transmetal 2, Iguanos, da linha Mist Wars, que daí, são, é, animais semelhantes, né, para assim dizer, então, como que fica aí, ele também era um Deluxe, né, mas, acho que ele era Basic, não, ele era Deluxe, e, então, como que ele ficaria ao lado, do, 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 do Sku Smasher, e, obviamente, né, como é um vilão, não tem Optimus Prime, a gente trouxe o Nemesis Prime, aqui, que é um Voyager, da linha Classics, então, ele fica bem legal, aí, com as diversas vertentes, da, linha Shugs, aí, que a gente tem acompanhado, então, isso agradou, mais, ainda, então, vamos aí, fazer a transformação, do personagem, o que que a gente faz, primeiro, vamos tirar aqui, essas armas dele, deixar, aqui, de lado, a gente já aproveita, já podemos fazer o que? pegar essa arma, e aqui, ó, embaixo, também tem um buraco, aqui na cauda, a gente guarda ela, ao contrário, é justamente, para isso, a gente já deixa aqui, reservado, deixa separadinho, esse escuro, a tesoura de curiosidade, ele lembra muito, a placa do Blur, quando a gente falar dele, na revisão, é, vocês vão se lembrar disso, quando estiverem assistindo, né, que, não diria, que ele foi um Ritu, mas, essa placa, lembra bastante, então, é, até, vamos ver se dá, para deixar assim, com, um, um, um Titan Master, até dá, para improvisar aqui, uma lancha, alguma coisa assim, mas, não é bem isso, que tem nas instruções, então, a gente pega, e guarda aqui, desse jeito, a arma, então, guardou, e, o que, a gente faz agora, então, agora, é um pouquinho complicado, a gente vai tirar a cabeça, e vai jogar toda essa parte aqui, para cima, dos braços, vamos recolher ali, as mãos, que tem aquele compartimento, para guardá-las, as duas mãos, e, daí, a gente vai aqui, encaixar, o que acontece, ele tem aqui, ó, um pino, nessa, parte aqui, da ombreira, então, a gente tem que encaixá-lo, aqui, bem nessa saliência, bem certinho, ficar alinhado, então, a gente tem que vir para cá, e encaixar aqui, dos dois lados, ele tem ali, aquele trilho, né, aqui, ó, ele tem esse trilho, aqui, e tem que encaixar ali, no topo, daí, vai dar certo, depois, a outra peça, quando ela descer, então, porque daí, o que, aqui, a gente, porque ele tem aquela, monta de rotação no braço, para justamente, as patas, ó, elas ficarem, com essa disposição, que fica bem legal, aqui, a parte, da cabeça, a gente pode ali, meio que deixar ajeitar, a perna, o que você faz, você só rotaciona ela, para frente, só faz isso, recolhe ali o pé, né, tipo, no processo, só rotaciona, aqui tem os encaixes, ó, encaixe macho e fêmea, né, alternando, de um lado, tem pino, do outro, ó, na cavidade, e aqui, vice-versa, o pino e a cavidade em cima, você só encaixa ali, um no outro, ele até, ele já faz o tech, encaixa, então, aqui, as pernas, ó, já ficam, um pouco afastadas, para, ter a articulação, a cabeça, e daí, por que que é importante, aquela coisa, ali, de encaixar, por que a cabeça, nessa parte, que seria o pescoço, largo do robô, do crocodilo, tem esse pino, também, ele tem que encaixar, ó, nessa cavidade, que fica aqui, no lado dos ombros, então, por isso, que tem que estar um alinhamento, tudo certo ali, que se não, você não consegue, tem uma parte, um pouco, é a única parte chata, aqui, da transformação, por que tem que estar, tudo alinhado, que se não, ali, não fecha, e daí, fica bem bacana, quando você consegue encaixar, né, então, deixa só, aí, já, já rolou, aqui, ó, ó, como a estrutura fica firme, daí, você pode mexer aqui, as patas dianteiras, do crocodilo, e, não interfere em nada, e daí, por fim, aqui, aquela parte lá da cauda, a gente tem aqui, um pino, você encaixa, ela só encaixa ali, ó, por que, porque ele ainda tem a mobilidade, e aqui, como a gente jogou o quadril, ó, ele ainda tem esse jogo, é uma pena, que as patas de traseiras, quer dizer, elas não tem, elas tem só indicação, mas elas não, são articuladas, ó, é preso, é soldado mesmo, ó, se a gente for ver aqui, a parte interna, é, uma peça única, mas aí, tá, Skull Smasher, no seu modo crocodilo, que ele é um robô, do pântano, né, olha só que bonitão, que ele fica, um crocodilo bem comprido, 24 centímetros, de, extensão, da ponta aqui, do rico, do focinho dele, até a cauda, e eu curti, pra caramba, meu, tipo, olha só, ele tá, ah, e o que legal aqui, ó, quando você abrir a boca dele, ó, olha os detalhes, deixa ver se você consegue pegar aqui, na câmera, né, os detalhes, que na língua, inclusive, tem, ali as estrias, ó, as coisas, as questões, é, do paladar, né, do crocodilo, aquela sensibilidade toda, aqui a gengiva, na parte do céu da boca, meu, ficou espetacular, esse toy, tem uma mobilidade legal, aqui na cabeça, as patas dianteiras, como a gente comentou ali, elas são bem, é, possíveis de fazer muitas poses, e, a única questão mesmo, é que a parte traseira, que ela não fica, muito, é, móvel, e daí, aquela coisa lá, que se for sempre tem que ter alguma coisa pro, pro Headmaster, nessa hora, a gente abre aqui a tampinha, que tem aqui nas costas dele, aqui, deixa, vai ter um pouco chatinha de abrir, nossa, vai pra dentro, deixa, puxar aqui com a unha, pra dar uma levantada, e ali, tem uma parte meio emborrachada, essa, essa tampa aqui, ali, ó, lá dentro, deixa eu levantar aqui, para que fica melhor, lá dentro, tem ali, ó, um assento bem confortável, pro Grax, então, é só a gente pegar aqui a cabeça, né, a gente vai lá, deixar ele, posicionado, como se ele fosse sentar, coloca os bracinhos, um pouco pra frente, né, tchutu, tchutu, tá bem firme o Grax, em compensação ali, em relação a perna, coloca ele, ele senta bem, e põe ele lá dentro, ali, confortável, ali, ó, é isso aí, eu vou passear, com o crocodilo, então, fica ali, se você colocá-lo até o fundo, você pode fechar a tampa, ele fica lá, eternamente, ó, pronto, ficou esquecido, dentro do crocodilo, foi engolido, então, ficou bem legal, pra efeito de comparação, quem que a gente trouxe aqui, do modo animal, obviamente, vamos começar com, um, outro lagarto, então, trouxe aqui, o reptilion, que ele é semelhante, ali, ao iguanus transmissional, que a gente trouxe, no modo robô, aqui, ó, o modo alternativo, como que eles ficam, ó, questão de cauda, tudo mais, ó, fica bem legal, os dois juntos, queira que o reptilion, com licença, obrigado, pela participação, trouxe o recluse, que é um, scult da linha, a Cybertron, então, que é um dragão de Komodo, então, olha, também fica bacana, os dois juntos, né, dois reptiles, olha que massa, então, é uma comparação, bem legal aqui, pra gente ter no explosão, trouxe aqui, o Rampage, que é um Predacon, né, que a gente está, mostrando muitos beasts, então, aqui, um Predacon, os originais, né, ele virava lá, Pantera, então, ele também fica legal, ele é um Deluxe, também, esse aqui é o third party, né, gente, não, não é um oficial da Hasbro, mas, fica legal junto, e daí, pra, apesar de não ser condizente, a comparação, mas, trazer alguém próximo, aí, que a gente conheça, aí, no modo veículo, só pra vocês terem uma dimensão, é, do tamanho dele, uma noção, trouxe o Scrapper, né, que é, os Construct, os Combiner Wars, né, que saiu aí, que ele é um Voyager, né, mas, mas, pelo menos, um comparativo, aí, de um Decepticon, no modo veículo, aí, pra vocês terem uma noção, porque, às vezes, os animais, mesmo sendo de outras linhas, a galera, não coleciona tanto, é mais acostumado com os veículos, mas, tá aí, então, Scuse, Masher, e o Grax, então, gente, espero que tenham curtido, e, olha, recomendo, essa linha, tá muito legal, tá valendo a pena, cada item, que tá sendo lançado, então, aproveitem, e, esses comentários que a gente falou, no início do programa, então, foi isso, né, School Smasher, e o Grax, ele tá aqui dentro, como vocês viram, né, trouxe ele aqui, no modo crocodilo, porque eu acho muito bonitinho, como fica aqui, coisinha mais fofa, é, e eu espero que tenham curtido, o nosso programa de hoje, a gente vai deixar aí, então, nossas informações, nas redes sociais, pra quem quiser trocar uma ideia, dar um salve, lá, pra nós, também vai ter um e-mail, como a gente falou, pra caso você esteja com dificuldade, de encontrar algum item, estamos aí, a, podemos auxiliá-los, nesse processo, e, também, aproveite e assista, os outros vídeos, aí, já, dos nossos programas, a gente tem feito, semanalmente, a distribuição das reviews, atualmente, e, também, temos o nosso quadro, lá, bate-papo com o Energon, se você ainda não viu, veja, esse primeiro programa, falou sobre a coleção, estamos aí, aguardando sugestões, para os nossos outros programas, que virão na sequência, então, ficamos por aqui, agradecemos a presença, de todos, e como a gente sempre diz, menos treta, tem mais colecionismo, logo mais, tem mais, até! Let's wage their battle, to destroy the evil forces, of the Decepticons! Let's go! Let's go! Let's go!